Ponte, tá tudo no seu logo É isso Mas isso é batalha do logo, isso é formação de joguinha pateca é o que? SANTE! Batalha do logo, formação de joguinha pateca é o que? SANTE! Vamos, 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 vamos E mais de três Ponte, essa batalha com a guerra eu fiquei até um pouco energijado Fiquei pensando como é que é o meu estado Mas não tô aqui pro sorte, eu preciso acordar Não posso ser fraco quando o oponente é forte Então eu tive que viver, eu tive que fazer isso tudo pra surpreender E quando a guerra tava vazia, eu não corri perigo Entrei desarmado e peguei a arma do inimigo, entendeu? Vindo que é besta e eu te falo Sem bater de frente, mas eu nunca me avalo É muita coisa, não entendi na moral Desviar o olhar da guerra é um erro fatal Um erro vital, atinjo você Tudo que cê tem aí, tudo que eu vou dizer Pia, até que cê é boa, só que cê não é sagaz Já que a guerra voltou, de novo fico pra trás É, cê quer saber o seu estado Por isso que eu não me intrigo Depois eu te bato, somente eu abalo O seu estado que sai aqui vegetativo Quer falar que eu fico pra trás? Tudo bem, isso é adrenalina Só noite, cotovelo que não aguenta ver duas Minas não correm ganhando em sua coisa detalina Cê não pega essa fita agora, você que desgole Sabe o que é bota mesmo, agora eu falo na moral Nem você citar a guerra na batalha Que vai diferenciar o meu potencial Cê não pega essa fita, mano Desculpa, agora eu falo, repara Eu te dei minha arma na sua mão O seu ataro atirou e ela tava sem bala Cê não pega essa fita agora Bicha, que se pré-pavora Eu posso dar parada, não tem problema Aquela história é como pôvora Tipo, apavorou Cê sabe o que eu falo na linha E você não é pavoro, é ratinho roubando rima que é minha Cê não sabe essa fita, mano, o que que tá pegando Desculpa, é estresse É pra fazer a votação, não tem problema Que eu sou uma das boas do S Não é melhor Mas eu tô correndo atrás disso pra fazer bem melhor Cê sabe o que é engraçado na moral Não proceder Pra te ganhar não preciso me diminuir você Muito menos comparar Muito menos acrescentar Se eu fosse falar do pedrinho Talvez você fosse orgulhar Mas cê sabe o que é foda na moral Pra mim falar do podrinho Cê tem que dobrar o seu potencial Cê tem que ser o dobro O tribo do que você fala Do que cê pensa, que cê canta Daquilo que você se cala Ou cê pega a bala Que não me fere, ela que te abala A pia mostrando que o próprio gargalo Que te sala, estala Tudo que eu falo que é foda Caralho, eu sou muito foda nessa rima Podem coisas que eu nem sabia que existia Pra mostrar que eu sou uma discípula Que sabe fazer outra prima Como Jesus construiu Do nada o vinho E do nada o pão Fazendo freestyle E dividindo o rima Pra mostrar que todos nós somos irmãos Realmente você não entendeu É que é um só caminho Quando você vai lá e pisar e se manda O banho é lá virar vinho Cê não entendeu Por isso que agora cê sabe Que é o ánimo baile Então vou pisar em cima de você E mandar um puro suco Que se estrague Todo esse sistema entendeu Do mesmo jeito cê sabe Que a verdade é cor Jesus transformou a água em vinho Mas não transforma Cê em MC porra Aí que é foda de entender Por isso sabe que esse é o compromisso Como assim colocar você pra trás No que que eu fiz isso Falei que ela é boa Falei que você é tão bem Cê não entendeu Não vou explicar Porque são várias coisas Minha cê não entendeu Não tem como comparar São várias geração Por isso agora eu tô na rua Não é só porque tamo na atualidade Que minha geração é melhor que a sua Eu tive muita verdade Cê não entendeu Na humildade Mas a melhor geração É aquela que se adapta à atualidade É isso não Sem mais delongas Por ordem de quem terminou Quem acha que Cael levou essa batalha Faz barulho Já Quem disconde Acho que Pia Levou essa batalha Faz barulho Agora Quem quer ver o terceiro round Faz barulho Mano Tá aparelho entre o Cael E o terceiro round Entendeu Então Eu vou pedir novamente Só pra ficar na moral Aí Barulho para Cael Barulho para Bia Barulho para terceiro round Mano Eu vou pedir mal Levanta a mão para Cael Levanta a mão para Cael Valeu No visual Baixou Aí Levanta Baixou 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 Levanta a mão para Bia Aí é foda Aí levanta Abaixou Abaixou Levanta a mão Terceiro round Caralho É isso Você quer? Então vamos que vamos Com todo respeito Peçam 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 Manifesto É isso Faz barulho Para o terceiro round Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIP 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 Em questão de geração Que cê falou Se seu falar é entre linha Mas sua geração Poder tá aqui Desculpa Ela teve que escutar a minha Mas não tem o final da história Cê sabe que é bom Eu vou ter que explicar Tô caçando o Pedrim Pra poder falar Que tem muito capim Pra poder capinar Muito para capinar Realmente vou falar Então procura o Pedrim Você quer outro Pra vir aqui te amassar Olha como é que ele Bota o beat Pra mim Isso não importa Você fala de geração Só que entre as duas Você bate na porta Claro Na sessão Minha mãe me ensinou Bater na porta De cada cultura Que eu entrar E nunca ter Falta de geração Cê não pega Essa que tá mano Repara Vai tomando Com desgraça Se você sabe Mano O rap vem da favela Não precisa bater Na porta da cultura Pra entrar Cê tinha intimidade Com ela Sabe que eu já te bati Sabe que eu vou te explicar Eu tenho tanta intimidade Com a cultura Que eu fui lá E sem ter o seu sofá Então eu sou a cultura Pra você Já que eu sou o sofá Para ti Já que eu sou tudo Que você fala Já que seu mundo Resume a mim Já que cê fala Isso tudo aqui Deixa eu falar Então ó meu pedrinho Sua biografia No freestyle É uma vida Falando de mim Vai não ter me vestido Com o meu ataque Entre branco e fiela Realmente você é a cultura Porque você também Faz parte dela Não sei se você entendeu Por isso que agora Sabe que tá os meus pés O rap tem quatro Brossos Tô chamando ele de bendês Monstruosa Repente de rima Muito fraca Do jeito que fala Seu estilo de rima Que até me desanima Comecei mal animada Geral viu Namorar agora Eu vejo se reparei De bendês Cê não tem a força De monstro Você só tem a sua cara Por isso que eu sou sagaz Você sabe que você não é eficaz Na verdade você não é boa De rima O que desanima É porque cê não aprendeu A ser o seu próprio gás Sabe o que que eu vi Para dizer Que na batalha Você não tem improvisação É que já eu fiz sagaz Aprendeceu o meu próprio gás E quando eu enfeitei inimigo Eu fui a explosão Palmas pra batalha Família É isso mesmo Na moral Sem mais Aí Sem mais delongas Quem finalizou Foi a minha esquerda Kael Quem acha que Kael Levou essa batalha Faz barulho Já Quem discorda E acha que Bia Levou Faz barulho Kael Para a próxima fase